Esse grupo autodenominado Black Block, que está agindo em praticamente todo o país, foi até uma surpresa para a gente a maneira como eles agiram. Lógico que tivemos alguns atos de vandalismo, realmente extrapolou, e é por conta disso que a Secretaria de Defesa Social está subindo de nível no nosso protocolo. Ou seja, nós vamos subir a um nível acima do que preconiza os manuais e acompanhamento dessas manifestações. Ou seja, quando a manifestação parte, escamba para a prática de crimes, então a polícia também tem que agir com maior rigor. E é isso que está sendo determinado desde ontem a Polícia Militar de Pernambuco e a Polícia Civil, no sentido de prender efetivamente qualquer pessoa que esteja praticando esse tipo de vandalismo. Ontem nós fizemos três detenções, mas como não havia uma prova cabal de que eles participaram das depredações, nós tivemos que liberar ainda no âmbito da Polícia Militar de Pernambuco. No entanto, eu determinei providência no sentido de que fosse instaurado um inquérito policial, e aqui nós já temos uma portaria do chefe de Polícia Civil, o doutor Oswaldo, indicando o delegado Darlison Macedo para presidir esse inquérito. O doutor Darlison terá 30 dias para, analisando o antes, o durante e o depois, identificar todas as pessoas que, direto ou indiretamente, participaram desses atos, no sentido de que sejam responsabilizados criminalmente. A nossa área de inteligência também, nosso pessoal do CIOTS, do vídeo monitoramento, está trabalhando junto com a autoridade policial, o pessoal da PM2 também, está trabalhando junto com a autoridade policial, no sentido de identificar esses vândalos o mais rapidamente possível, e que, dependendo das provas colegidas no inquisitório, até a prisão temporária ou preventiva dessas pessoas pode ser pedida. Isso daí que aconteceu ontem, nós não vamos admitir mais de forma nenhuma, a polícia vai agir com o rigor necessário, prendendo, autuando e flagrante, enfim, praticando tudo aquilo que a lei permite para evitar que isto ocorra.